Fala meu povo, estamos de volta com o programa Anamira, eu quero agradecer sua audiência e agora só tenho um recado para você. Nós vamos falar agora da maior rede mundial de lojas de peças e equipamentos de refrigeração e ar-condicionado. Uma empresa do grupo Mideia Carrier, a Totaline que está presente em vários países com mais de 600 lojas e representantes, meu povo. Na Totaline você conta com uma linha inteira de materiais para instalação, com peças originais das marcas Mideia Carrier, Springer, Toshiba e Confi. Atendimento especializado? Nada disso mais que atendimento. Consultoria especializada e uma equipe pronta e apta para lhe oferecer a melhor consultoria em climatização. Como é a maior rede do Brasil, na Totaline você encontra as melhores soluções e produtos em qualquer uma de nossas 100 lojas. E é claro, tem sempre uma perto de você. Tradição no mercado, garantia de confiança e suporte total da única rede do segmento com mais de 26 anos de atuação no mercado. Comprar na Totaline é mais segurança para mim e para você. Confira os nossos produtos. Uma linha completa de soluções em climatização de ambientes. Linha completa de condicionadores de ar com a capacidade que vai de 9 a 80 mil BTUs em vários modelos. A sua escolha é que você sempre encontra a solução ideal para o seu conforto térmico. Uma linha completa de eletrodomésticos de multidéia, tecnologia, modernidade para a sua cozinha. Forno elétrico, forno micro-ondas, cooktop a gás, elétrico e coifas com fino acabamento e design diferenciado. Além de toda a linha de refrigeração para você revendedor e instalador. Ferramentas, material para instalação de ar-condicionado, peças de reposição, gás refrigerante e câmaras frigoríficas. Uma loja completa aguardando a sua visita. Solta, solta. É isso aí, meu povo. Curtiu a novidade? Olha só, vocês gostam, né? Vocês gostam disso aí, rapaz. Para com isso. Olha só, policiais militares conseguiram prender o autor do latrocínio que vitimou a estudante de 17 anos, Sara Nascimento. Sabe onde? Lá e Ita. Traz essa informação para mim aqui na tela do Namira. Policiais militares do 2º PPM, que tem no comando o tenente Coronel Beckmann, prenderam Adailson Ribeiro Alzier, de 21 anos. O mesmo estava sendo procurado por ter participação no latrocínio cometido no último sábado, que vitimou a estudante Sara Nascimento, que foi covardemente assassinada por Adailson a golpes de faca. Adailson foi conduzido até a delegacia, onde confessou o crime. Uma jovem de apenas 16 anos. Foram presas duas pessoas inicialmente. Um confessou e o outro negou a participação no crime. Porém, pessoas que estavam presentes afirmaram, em termos de reconhecimento, que este rapaz que negou teria sim participado do crime. Como nós não ficamos satisfeitos, nós percebemos que existia alguma fragilidade, nós continuamos investigando. E ao questionar o cidadão que confessou o crime, ele apontou o nome da possível pessoa que tinha participado. Fomos à procura dessa pessoa apontada, no caso, o Adam, conhecido como Adam, no bairro de Jardim Andriana, e ele não foi encontrado no endereço nem da mãe, nem do pai, e ninguém sabia informar o local em que ele estava. Então, realmente, aumentou a suspeita de envolvimento dele real com o crime. Fizemos buscas na segunda, terça, e quando foi hoje, o comandante da Polícia Militar, o Coronel Beckmann, fez a apresentação dele na delegacia. Ao ser interrogado, acompanhado do advogado, ele confessou a autoria do crime, deu detalhes, inclusive, nos apresentou a faca que foi utilizada, que já está exibida no procedimento, e alegou que cometeu o crime justamente porque a vítima teria reagido, no caso, se assustado. E aí, como ele estava sob efeito de hélio, que é uma droga que está sendo vendida aqui em Itacoatiara, muito drogado, se apavorou e acabou esfaqueando a vítima. Mas é mais um crime solucionado, onde ele vai ficar à disposição da Justiça, que vai decidir o que vai ser feito com ele. É, meus amigos, traz a imagem desse camarada aí pra mim, já separa aí, Varão, já separa aí. Agora traz o videozinho, não precisa subir o som não, só o videozinho que eu quero mostrar aqui pro pessoal, a forma como é que ele estava no momento em que o delegado estava dando a entrevista. Primeiro, ele já disse que estava sob efeito de drogas no momento que ele cometeu o crime, né? Então a gente percebe, eu falei aqui na agorinha, pra vocês, que a droga, ela é a base de tudo, de toda a criminalidade que acontece no Amazonas, né, como um todo. Olha só, agora eu quero saber se esse camarada, volta lá a imagem, se esse camarada tá endemunhado, tá numa sessão de descarrego, é porque ele tá assim toda hora. Tá assim toda hora. Tinha que chegar lá e primeiro fazer uma oração pra esse camarada, pra ele se libertar, que alguma coisa tava ali manifestando dentro do coro dele. E eu acho que não era coisa do céu, não. Acho que vinha coisa de baixo, né? Agora, gente, uma jovem de 17 anos, queria saber, perguntar, eu queria estar lá pra perguntar pra esse camarada se valeu a pena. Valeu a pena ter tirado a vida de uma jovem de 17 anos? Se o que você roubou, você levou na boca pra comprar o teu vício, pra sustentar o teu vício. Vale a pena matar uma pessoa por minutos, por segundos de prazer em uma droga? Vale a pena você matar uma pessoa, usar tua droga e depois parar na delegacia e ficar bastante tempo atrás das grades? Será que vale a pena? Agora, outro recado pra justiça. Quando vocês pensarem em soltar esse camarada e deixar ele no semiaberto, a dor que ele causou pra família inteira vai ser eterna. A menina não vai mais voltar. E a dele vai ser temporária. Por quê? Por quê? Porque a jovem nem duvidou, nem titubeou. Ela ia entregar o celular, o celular caiu no chão, camarada matou a jovem de 17 anos. Complicada essa situação. Traz pra mim o horário, minha diretora. 10h53. Ei, Manacapuru, a Polícia Civil prende traficante rural. O mesmo estava na sede do município quando foi preso. Sostenes Júnior... É Júnior, é? Sostenes Júnior? É, traz ele pra mim na tela do Namira aí. Alenilson Souza Cruz, de 33 anos, foi preso no porto da cidade. Ele se preparava para pegar uma lancha com destino à comunidade Vila do Jacaré, onde atuava com o tráfico de drogas. Nós já tínhamos denúncia aí contra o nacional Arleynson, de que o mesmo estava realizando tráfico de drogas em uma comunidade rural aqui do município do Manacapuru. Diante disso, passamos a investigar alguns dias. Hoje, percebemos que ele estava na cidade e fizemos aí diligências em torno do porto. Durante a apresentação, os policiais descobriram que Arleynilson já tinha passagens pela polícia. Ele já foi preso em 2016, em 2006, por tráfico de drogas também. O infrator foi flagranteado por tráfico de drogas e ao término dos procedimentos, ele ficará à disposição da justiça. Sostenes Júnior, de Manacapuru, para a TV em Tempo. Aí o Sostenes, participação, diretamente de Manacapuru, nosso correspondente, nosso novo correspondente aqui no programa Namira. E olha só, camarada estava pronto para fazer isso aqui, Davis. Já ia fugir, a polícia conseguiu meter a mão no camarada. A casa caiu para ti, mano. Aí a polícia conseguiu prender o camarada. Olha só, marrar menino pequeno esse, olha aí. Ô, meu amigo, vai vestir uma camisa que vai dar em você, está mostrando metade do bucho para fora mesmo. Tem dinheiro, não era traficante, por que não comprou? Fez uma raipaginária, colocou até uma luz aqui, olha. Rapaz, esse camarada é bom, Davis. Acho que o Davis, a vontade dele é ter luz no cabelo, só que ainda falta o cabelo para ele, né? Olha só, minha gente, em uma revista de rotina realizada pelas Polícias Civil e Militar no município de Lábia, os presos cooperaram com as equipes e nada foi encontrado nas celas. Ah, Luiz, mas se não foi nada encontrado, o que é que é notícia aí? Já, já eu te conto. Traz a Gabriela Moreno na tela do Namira. Pois é, as equipes policiais do município de Lábia resolveram iniciar aí uma revista surpresa por volta das 11 horas da manhã na carceragem da delegacia do município. Os policiais revistaram sela por sela, mas nenhum material ilícito foi encontrado. Segundo a polícia, os presos colaboraram com as equipes. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Gabriela Moreno. Olha só, o que é que eu trago de novidade para você? Porque parece-me, parece-me que as coisas em Labra estão certinhas, mas essa semana nós mostramos a revista no presídio de Tefé, onde foi encontrado arma, onde foi encontrado celular, onde foi encontrado vários objetos, né, que ali podem causar alguma coisa de ruim se houver uma uma rebelião no presídio. A gente viu que os presídios de Manaus estão sofrendo uma crise carcerária gigantesca. Então, é esse o exemplo que nós queremos dar para as outras delegacias, para as pessoas que estão ali, né, fazendo esse tipo de papel, a parte administrativa do presídio, né, não só a administrativa, mas também os fiscais que estão lá nos dias de visita, esse negócio todo. Para que isso possa acontecer toda vez que houver uma revista, uma... Meu Deus do céu, é uma revista, né? É isso. Dentro do presídio, para que não seja encontrado material ilícito. É isso que nós queremos ver nos presídios de Manaus, nos presídios do interior, para que não ocorra o que já vem acontecendo quase de dois em dois anos, que é a rebelião dentro dos presídios, e muitas mortes, né? Já, minha diretora, o que é que nós temos? Ah, é? Ah, tá ok. Então fica o seguinte, o programa é ao vivo, não é gravado, não. Nesse momento, minha diretora está tentando abrir o Facebook para a gente dar um abraço para todo mundo que está nos assistindo. Lia Leão, como sempre, minha linda, um grande beijo para você. Sobe, 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 sobe. Marta Martins, bom dia, seu Luiz, meu Deus, seu Luiz não, pelo amor de Deus, é Luiz, advogado do diabo. Traz aqui, quero mostrar isso aqui, advogado do diabo, esse defende vagabundo, deu o mau exemplo, ganha tanto dinheiro, surge a classe de advogados e ainda defendem eles. Os amigos, é meu amigo, é isso que está acontecendo mesmo. Olha só, gente, audiência total, quero mandar um abraço para todo mundo do programa Namira que está aqui nos assistindo, na verdade, né? Abraço pro programa Namira, abraço dos telespectadores, grande beijo, grande abraço, e muito comercial, já valeu, vai daí não. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti